O Zono tentou partir e já lhe roubar a bola como quem bate uma carteira. Ele nem viu. Vai Zono, vai Zagallo. Muita preocupação do Zagallo. Olha o lançamento pra área, o jogo, Aldair, a bola vai entrar. É gol do Japão. Aldair bateu cabeça com Dida numa bola perdida. Aos 26 minutos, o desespero do torcedor e a festa do torcedor japonês. O Ito acabou ficando com as sobras que você tá vendo aí. É o Jô que disputou o lance. Olha só, o Jô veio na bola. O Aldair tocou de cabeça, o Dida vinha saindo, trombou nele, a bola ia entrar. O gol seria do Jô. Olha só, o gol seria contra do Aldair, como ele tocou na bola, trombou no Dida. Ela sobrou pro Ito fazer o gol japonês. Agora é que é drama mesmo. 27 no segundo tempo, o Brasil tá perdendo. Ninguém esperava isso. O outro ângulo, o gol japonês.